Mas que mina maluca vivia me xingando Tava falando até que tinha outros planos Mas tá suave, cansei dessa fita aí Tô caindo fora agora, não quero mais discutir o quê Vou dar um salve nas cadelas Eu tô voltando pro Madela Que se for da minha ex, eu não quero saber mais dela Vou dar um salve nas chuchuca pra brincar com a caixota delas Vou dar um salve nas cadelas Eu tô voltando pro Madela Que se for da minha ex, eu não quero saber mais dela Vou dar um salve nas chuchuca pra brincar com a caixota delas Caixota delas, caixota delas As Patrícia gosta da bandidade, a bandidade gosta da Patrícia Fica posada quando tô no baile de copo na mão com a Glock na zinta Ela tá cavogada na pica dos Cria Carvogada na pica dos Cria Ela tá cavogada na pica dos Cria Carvogada na puta que pariu Ela tá cavogada na pica dos Cria Vou dar um salve nas cadelas Eu tô voltando pro Mandela, que se for da minha ex eu não quero saber mais dela Vou dar um salve na chute, o capa brinca com a Xota delas Com a Xota delas, com a Xota delas Esse é o DJ Caio Mix, vou mais procurar Parco 5 estrelas na cidade de São Paulo Mas que mina maluca vivia me xingando Tava falando até que tinha outros planos Mas tá suave, cansei dessa fita aí Tô caindo fora agora, não quero mais discutir o quê Vou dar um salve nas cadelas Eu tô voltando pro Mandela, que se for da minha ex eu não quero saber mais dela Vou dar um salve na chute, o capa brinca com a Xota dela Vou dar um salve nas cadelas Eu tô voltando pro Mandela, que se for da minha ex eu não quero saber mais dela Vou dar um salve na chute, o capa brinca com a Xota delas Caixota delas, caixota delas Patrícia gosta da bandidade, a bandidade gosta da Patrícia Poçada quando tô no baile de copo na mão, que eu coloque na cinta Ela tá cavocada na pica dos cria 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 Oi cavocada na pica dos cria Ela tá cavocada na pica dos cria Vou dar um salve nas cadelas Eu tô voltando pro Mandela, que se for da minha ex eu não quero saber mais dela Vou dar um salve nas chute, o capa brinca com a Xota delas Caixota delas Caixota delas